Há mais de 30 anos, um selo garante que brinquedos vendidos no Brasil estejam seguros para a diversão das crianças. Hoje, cerca de 90% dos fabricantes estão atentos às normas do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. É verdade, Ana, mas com o Dia das Crianças chegando, nunca é demais a gente lembrar os requisitos de segurança para que o 12 de outubro seja realmente divertido. Na casa de Itainá, o que mais tem é brinquedo. Ao entrarmos, ela se desculpa por eles estarem espalhados pela casa. A gente está com a casa cheia de brinquedo. E nem precisa, né? Onde tem crianças, a gente sabe que é assim. Mãe de três filhos, de 2, 7 e 11 anos, ela conta que aprendeu a tomar vários cuidados ao comprar brinquedos. Eu peguei meu filho com a boca manchada e a mãozinha. Aí eu descobri que foi um brinquedo que soltou tinta. E depois disso, eu passo a ler todas as recomendações do Inmetro, ler recomendação de uso para a idade também. É tudo bem cuidadoso. Com três, tem que tomar cuidado. Acidentes com brinquedos são muito comuns. Por isso, é preciso atenção na hora de comprar, especialmente agora que está chegando o dia delas. E os principais presentes são, claro, brinquedos. Não basta achar bonito, atraente, interessante. É preciso que eles sigam algumas regras para garantir segurança às crianças. Olha só. O selo de conformidade do Inmetro deve estar presente em todos os brinquedos comercializados no Brasil, sejam eles nacionais ou importados. É ele que garante que o produto passou por vários testes antes de chegar às prateleiras. Também é importante observar a questão da restrição da faixa etária. Cada brinquedo é destinado a uma idade específica. Exigir a nota fiscal é a única maneira de garantir a procedência e a troca em caso de necessidade. Por fim, a dica é procurar sempre estabelecimentos comerciais legalizados. O Inmetro está de olho. Além de fiscalizar e monitorar casos de acidentes, o Instituto tem um canal aberto para denúncias. A gente tem lá um lugar da ouvidoria, tem um sistema Inmetro de monitoramento de acidentes de consumo, em que nós também nos apropriamos dessas informações. Primeiro, para tomar ações de fiscalização no mercado, inibir que esse brinquedo continue sendo comercializado. Outra coisa é, a gente usa essa informação também para aperfeiçoar nossos regulamentos. Talvez exista alguns aspectos que a gente precisa considerar para melhorar, inclusive, a nossa abordagem de algum tema envolvendo alguns desses regulamentos, se o brinquedo pode ser um candidato nesse sentido. Então, o Inmetro está sempre muito aberto para receber esse retorno da sociedade, para aperfeiçoar as nossas práticas regulatórias e as nossas maneiras também de intervir no mercado, ganhando segurança para o consumidor na ponta.